inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Bruna Marquezine revelou o presente mais incrível que ganhou de Neymar. Segundo a atriz, ela foi surpreendida quando o jogador do PSG e da seleção brasileira deu a ela um anel de compromisso dois dias antes do dia dos namorados e o escondeu em uma taça de champanhe. Eu sempre ganho nos presentes, eu sou boa de presentes. O presente mais incrível que você me deu, qual foi? Perguntou Bruna. Neymar não foi nada convencido e brincou, eu. Marquezine gargalhou e provocou o namorado, a autoestima dele é incrível. Depois, falando sério, a atriz contou a surpresa que Neymar fez a ela com o anel de compromisso. Era para dar no dia dos namorados, mas ele não aguentou porque é ansioso. Faltando dois dias para o dia dos namorados, ele pediu para o garçom colocar em uma taça. Foi servir champanhe e ali estava a aliança, relembrou Marquezine. É que o momento pediu, justificou Neymar.